Muito obrigada, gente. Cadê o pretinho do vovô? Cadê o pretinho do vovô? O meu pretinho do vovô. Cadê o pretinho do vovô? Cadê? Cadê o pretinho? O meu pretinho deu grito a ele. Cadê o pretinho do vovô? Cadê o pretinho do vovô? Cadê ele? Cadê ele? Tipo assim, pode me filmar e me pega no colo. Me pega no colo, pelo amor de Deus. Eu quero ficar no colo. Eu quero. Eu quero uma moleza do colo de alguém. Não é isso? Eu quero moleza. Eu quero colo. Eu quero o colo. Eu quero. Eu quero. Eu quero.